Fala pessoal, somos Dump Moto.com.br Trazendo aqui através desse vídeo hoje pra vocês poderem dar uma olhada melhor Essa luva da NASA, da Wolverine, o modelo dela Mostrar ela um pouco aqui pra vocês, os detalhes, tudo certinho Essa é uma luva muito boa pra correria do dia a dia Ou também pra alguma viagem Ela possui essas proteções, bem confortável Uma luva leve, fácil de colocar, de vestir Bem confortável Possui esse detalhe aqui pra poder mexer no celular, o touch É uma luva completa aí, gente Vocês podem estar vindo conferir ao vivo A gente está na Avenida Paulista, 575 Edifício Barão de Ouro Branco, 2º andar, sala 213 Ou o nosso WhatsApp, que é o DDD11 98067042 Tá, gente? Uma luva aí completa, confortável, macia E com essas proteções também Tá bom? Essa é a luva Wolverine Tá, gente? Da NASA Tchau